A principal suspeita é de que a filha de 17 anos tenha tirado a vida do próprio pai de 48 anos. Isso porque, de acordo com testemunhas, ela seria usuária de drogas. Eram 9 horas da noite quando moradores da planta Deodoro, em Piracuara, aqui na Grande Curitiba, ficaram desconfiados do desaparecimento de um dos moradores aí da região. A polícia militar foi acionada e quando entrou na casa deste homem, acabou infelizmente encontrando ele já sem vida. Carlos César de Paula Rodrigues, de 48 anos, foi atingido com vários golpes de faca no pescoço e no peito. Os assassinos ainda tentaram esquartejar o corpo, mas não conseguiram isso porque, de acordo com algumas marcas, essa possibilidade de esquartejamento foi apontada pela polícia justamente por conta de algumas marcas que havia aí na perna deste homem. Um serrote também foi usado nesse crime. De acordo com a perícia do Instituto de Criminalística, a vítima foi morta há cerca de 15 a 20 horas antes do corpo ser encontrado. A filha deste homem, de 17 anos, que seria viciada em drogas, desapareceu. O detalhe é que, quatro horas antes disso, antes do corpo ser encontrado, essa moça foi vista retirando uma geladeira da casa. Mas, pelas características, a vítima já estava morta no momento em que isso aconteceu. Aproximadamente no mesmo horário em que o Carlos foi morto, os vizinhos ouviram uma briga entre ele e a adolescente. Todos esses indícios levam a polícia a desconfiar dessa jovem de 17 anos que está desaparecida. O namorado dela também desapareceu. A polícia agora tenta encontrar esses dois, já que, de acontecer testemunhas, os dois seriam usuários de drogas. A polícia agora tenta encontrar esses dois, já que, de acontecer testemunhas, os dois seriam usuários de drogas.